Música Reunião no dia 8 de abril, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, lançou o movimento popular contra a carestia. Participaram oito sindicatos, quatro centrais, associações de moradores e representantes de igreja protestante. Haverá novo encontro no dia 14 de abril. A iniciativa partiu da Força Sindical Regional. Esse ponto está soltando muito. A gente sabe muito bem o que é aquilo que nós que estamos empregados em termos de uso do salário, estamos com dificuldade, imagina o coitado, o trabalhador que ganha salário mínimo, que está desempregado, que está perto. Rodolfo, explica o que está acontecendo nesse país em questões econômicas. Pois é, na verdade o sindicato puxou esse movimento aqui na cidade de Guarulhos para mostrar para todos os moradores da cidade, os empresários, que esse movimento de alto dos preços, que a gente chama de carestia, não é uma coisa à toa, na verdade ela é produto da falta de políticas do governo federal, notadamente falta de uma política de reguladora do estoque de preços dos alimentos, por exemplo. Se a gente considerar a cesta básica, o preço do gás de cozinha, que também tem a ver com a política de preço da Petrobras e o combustível, supondo aí um tanque de combustível de 50 litros, Aqui na cidade de Guarulhos, por exemplo, um trabalhador que ganhasse o salário mínimo lá em janeiro de 2019, quando o Bolsonaro sumiu, naquela época, consumia aproximadamente 73% de salário mínimo para adquirir isso. Uma cesta básica, um tanque de combustível e um gás de cozinha por mês. Agora, março de 2022, três anos depois, isso piorou muito. Agora já compromete praticamente 100% de salário mínimo vigente. Achei louvável nós fazermos esse movimento contra a carestia, porque assim está insustentável, insustentável para as famílias poderem sobreviver. Você não precisa ir muito longe, você anda aqui pela cidade, você vê as pessoas que estão morando debaixo da ponte, pessoas que estão realmente passando fome, pessoas que realmente tinham um nível de vida razoável, que dava para comer, hoje não dá mais. É impossível a gente ir no mercado e você comprar um quilo de tomate de 16 reais, é impossível você comprar um leite, porque o leite é essencial para nossas crianças. Então, assim, se a gente não se movimentar, se a gente não chamar a população, os movimentos, as igrejas, envolver todos, a gente não pode mais simplesmente cruzar o braço, simplesmente criticar. O Chico participou do movimento da carestia já há muito tempo e eu gostaria que você falasse, como é que foi esse movimento lá nos anos 70, 80? Esse movimento, ele surge principalmente com a influência primeira do setor metalúrgico. E ele tomou um vulto muito grande, porque ele era popular, ou seja, ele abrangia toda, naquela época nós tínhamos associações de moradores de bairro, onde havia uma interligação, contato, e com isso crescemos e fizemos atos muito sérios, que foi importante, porque daí nós partimos para que o movimento, não só sobre a questão da carestia, da fome, da miséria, mas ao mesmo tempo a luta contra a ditadura civil-militar.